Sem capacete é 10 mil. É muito bom, véi. Sem capacete é 10 mil. Vai dar 15 mil. Nossa. A velocidade é 5 mil. Sem capacete. Eita, papai. Já vai. Passou o sinal vermelho. XT-660, eu acho. É, isso aí não. XT-660, 25. 25 ESD. 10-3. Oba! Opa, doutor. Lessa da moto, por gentileza. Lessa da moto aí, filho, por gentileza. Vai pra parede ali com a mão na cabeça. Ai, ai. Borracha, pele de animal, dinheiro, plástico. O que é isso aqui? Você é caçador? É reciclagem, doutor. Pele de animal é reciclagem? Essa é nova. Pode abaixar a mão, filho. Pode abaixar a mão aí. Fazer mochila, entendeu, doutor? Cadê a placa da moto? Essa moto é tua. Ih, tá sem placa. Nem assim, doutor. Qual que é teu nome? Era macho, doutor. Vira ela um pouquinho aí pra poder pegar o chassi. Vira a moto aí pra você pegar o chassi. Vira a moto aí pra você pegar o chassi. Que foi o que tu tava andando em alta velocidade aí? Tava nada, doutor. Tava na velocidade da via, pô. Você tá falando que eu tô mentindo? Eu tô sem lanternas. Tô sem lanternas. Tô sem lanternas. Às 150... Às 150, 200 por hora, você acha que é a velocidade daqui? Você tá vendo do jeito que os paulistas tão andando? Você tá vendo do jeito que você tava andando? Deixa eu dar uma olhada. Mas os paulistas são velhos, né? Não, não tem ninguém velho aqui, não. Mano, eu tava 80. Paulista, você não morre igual a você. Eu tava 80, doutor. Então, mas você tava 80. Aqui aí é até 90. Ah, não sei. Não tem placa ali, sinalizando o quanto de velocidade. Então, assim... O senhor que não viu, lá atrás tem, ó. A 90. Ah, e agora tá bom. Vamos supor que lá atrás tenha a placa de 90 por hora. Você vai explicar também que o capacete caiu. Não, doutor. Isso aí eu tô errado aí. Eu tô sem capacete. Beleza. Deixa eu checar o farol. Sabe quando ficar uma multa por estar sem capacete? Oxi! Que isso? É, me agarrou, doutor. Tu me agarrou. Pior que não! É porque tu foi ligar o farol. Ah, me... Tem isso? Sério? É, agora deixa eu te perguntar aqui. Você... Você sabe quantos que é uma multa por estar sem capacete? Negativo, doutor. Escapamento direto? É o que eu tô vendo? Na cidade, multa está sendo... Só a multa sem capacete tá indo. Tá indo de 10 mil. Que isso, doutor? Que isso? Na cidade. Da cidade. Ô, Billy, dá uma olhada aqui. Eu não sou muito fã de moto, não, mas dá uma olhada aqui. Mas parece que o escapamento tá direto. Até pelo barulho. Tá nada, doutor. Isso aí é tudo original. Suporou, pô. Guarda a moto original. Ah... Vamos fazer o seguinte, olha só. Deixa eu dar uma olhada ali. Eu não vou olhar toda a moto aí. Eu também deixei ele na frente ali, só tu... Não, relaxa. Eu não vou olhar toda a sua moto aí, porque eu sei que eu vou encontrar algum pneu careca, algumas coisas aí ou outras. A moto é zero, doutor. Mas, ó, tu vai tá tomando uma multa aí. Você tem 15 dias pra fazer o emplatamento. Tu vai tá tomando uma multa de 15 mil por excesso de velocidade e tá andando sem capacete. Emprega só o... Emprega só o sem capacete, ô, Logan. Só o sem capacete? Só o sem capacete. Pega o engenheiro aqui pra mim, Madruga, por gentileza. Pega com o terceiro homem ali, eu vou checar aqui. Vai prejudicar meio por causa do capacete aí. Fica ali, fica ali na parede ali, filho. Não fica me seguindo. Eu não gosto quando a pessoa me segue. Fica ali na parede. Você apaixona? Fica ali. Como é que é? Fala de novo. Fala de novo. Eu não entendi. O pneu parece que tá em dia, não tá careca. Tá todo soltinho você, né? A moto é zero, doutor. Não perguntei. Não perguntei. Não perguntei. Tá todo soltinho você, né? Pô, você é bravo na manhã do meu parceiro. Passa tua CNH ali, ó. Passa tua CNH pra ele ali, ó. Tem que ser bravo com bandido, irmão. Não é com trabalhador não. Passa tua... Não perguntei se é trabalhador não. Passa tua CNH pra ele ali, ó. Bravo pra caralho com trabalhador você, hein? Calma aí, Logan, pô. Como é que é CNH dele, ó? O Logan porca as ideias com o menor, velho. Você tá com gesso? Tô assim, doutor. Por favor. Vou falar nada com você, não. Me diz que você... Logan, olha o pé esquerdo dele. Tomou 10 mil de moto aí, então bom dia, viu? Pode seguir teu caminho aí. Ai, meu Deus. Eu devia rebocar essa moto, mas vambora, vai. O cara tá... O cara tá pilotando moto de gesso. Caralho. O cara é um monstro, filho. Ele freia só com a... Oh, 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 oh. Sem capacete, sem capacete. Ih, laia. Não, 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 não. Não, 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 não. Tu não fez isso. Eita. Ué. Oxe. Vai tentar mesmo? Ele não fez isso. Tá bom. Tá, tá bom. Ele não dobrou em nenhum lugar. Ele foi burro. Não, não, não. Desceu. Já pega... Já pega a placa... Ah, faz o que eu pego. Já pega a placa e salva aí. Tá na mão, pega lá. Pega o modulo? Tô fora da rádio. Liga pra ele. Liga pra ele. Liga pra ele. Não, liga pro cara, não. O que foi, senhor? Encosta ainda direito. O quê? É, sério? É o quê? Encosta aí, vai. Encosta aí pra quê? Não tô do lado errado. Não, imagina, você colocou o capacete na nossa frente. A gente tá com a placa dele já, já vai tomar muito. Ah, a placa dele já tá aqui, já. Se quiser, já... Alta velocidade, sem capacete, dirigindo na contramão. Já vai pegando os atos de novo. Já pega aí, ó. Já pega e soma tudo. Coisa tudo pra placa dele aqui, já. Pode ficar tranquilo. Só pega aí e soma aí. Pegou a mão dele, já? Pegou a mão dele? Não, vou pegar aqui agora. Pega no mesmo passo aí que eu vou fazer. Não. O maior que quiser, você vai aplicar a mão? Entra uma rádio aí que os caras da torre já estão atrás. Tô com o tablet aqui na mão, já. Pra falar o passaporte. É, eu não passo aqui, sério. Eu passo, na verdade. É... Não passo, não. Não passo. 791, 791, Carioca Silva. Ah, beleza. Eles fecharam do outro lado. Não, mano. Ele tem que entrar numa rádio. Deixar só o terceiro, só no copom, mano. É, entra no copom aí que eles... Seria o segundo, né? Vamos lá pra todo mundo. Nossa, eu já quebrei a viatura. Legal. 791, Carioca Silva. Eu toco aqui, já. Só falando as multas, já. Tomar aqui, já. Com alta velocidade. Sem capacete. Sem capacete. Sem capacete. Vamos pra lá. Já vai quebrar, filho. Já vai quebrar, filho. Não pode tá aí. Vamos trocar ideia. Se ele parar, vai ser preso. Tá passando pelo Jardim América. Que sério aí. Subirecer a ordem é... Outra direitura atrás. Outra direitura atrás. Subirecer a ordem de... Outra direitura atlântica. Parada é de 5 a 10 meses. Vamos, filho. A moto já vai quebrar. Você vai aonde? Vamos, filho. Gosta isso aí. Vambora. Isso. Pare e troca ideia. Melhor. Vamos, desce. Gente, alô. É o Kai. Legal.